E aí pessoal, tudo bem? André Bona, Blog Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal sensacional de educação financeira. Eu gravo vários vídeos em série, chega no final já tô aquecido e começo a falar besteira, mas segura onda aí, vamos nessa. Bom, hoje eu vou falar o seguinte, sobre dividendos, como que você identifica ações, empresas que são boas pagadoras de dividendos. Bom, em primeiro lugar, vamos entender o que são dividendos. Dividendo é distribuição do lucro líquido numa empresa. Então toda empresa trabalha pra ter lucro, pode até não ter, mas todo mundo trabalha pra isso, com essa finalidade, essa é a essência de uma empresa. Então, quando essa empresa tem um lucro, o que ela vai fazer? Ela vai distribuir parte desse lucro pros donos da empresa, pros acionistas, que somos nós enquanto investidores. Então, o dividendo nada mais é do que pegar um pedaço desse lucro e distribuir pra quem é dono as suas partes correspondentes. Então, no Brasil, a maior parte das empresas distribui pelo menos 25% dos investimentos, desculpa, 25% dos lucros obtidos são distribuídos, pelo menos isso. Mas isso não é uma regra, perfeito? Isso é uma prática que mais ou menos é nesse patamar, mas o que define o percentual de lucro que uma empresa tem que ser obrigada a distribuir para os seus acionistas é definido no estatuto da companhia. Então pode ter companhia que pague menos do que 25% dos lucros. E aí, por que que algumas empresas vão distribuir mais do que isso ou menos do que isso? Então, toda empresa que paga dividendo é empresa boa? Como é que é essa questão? Cara, essa questão é a seguinte, pensa comigo. O lucro da empresa, o que que ela faz com aquilo que ela não distribui? Ela mantém em caixa ou reinveste para continuar obtendo lucro sucessivo no futuro. Então, é muito natural que empresas em estágio de crescimento, elas distribuam menos lucro, percentual do lucro, do que empresas em estágio mais avançado do seu negócio, um negócio mais maturado, assim, vamos dizer. E aí, por isso que, por exemplo, empresas do setor elétrico sempre foram boas pagadoras de dividendos, empresas de telefonia sempre foram boas pagadoras de dividendos, por quê? Porque os grandes investimentos dela já foram feitos, ela não vai tipo, ah, agora eu preciso construir, dobrar minha estrutura, não, porque ela já atinge uma grande parte da população e aí ela está agora tendo retorno desses investimentos feitos em longo prazo. Então, embora empresas pagadoras de dividendos sejam muito bem vistas pelo mercado, porque você tem a sensação que você está recebendo um dividendo, por outro lado, as empresas que estão em crescimento, elas pagam menos dividendos porque elas precisam capitalizar para continuar crescendo. Então, o potencial de valorização de uma empresa que paga menos dividendos e retém o lucro pode ser maior do que o potencial de valorização de uma empresa já consolidada há muitos anos que paga dividendos num negócio maduro. Então, isso você tem que ter em mente, então distribuir dividendo maior ou menor percentual não significa que é melhor ou pior, significa que a empresa precisa reinvestir mais nela para continuar no mercado e avançando ou não, tá? Então, isso é uma coisa importante de você entender. Bom, agora que a gente já entendeu basicamente o que é dividendo, então vamos pensar o seguinte, pô, e como é que eu vou saber como que essa empresa, qual o percentual que ela paga de dividendo, como é que é isso? Bom, você tem como entrar no próprio site da empresa, toda empresa tem uma parte de relação com investidores, as empresas negociadas em Bolsa, certo? E você pode ir lá na relação de investidores e ver lá as informações contábeis sobre essa empresa, os fatos relevantes, buscar lá e ter as demonstrações contábeis ali e identificar quantos por cento do lucro ela está pagando na forma de dividendo. Uma outra forma é você consultar o próprio site da B3, que é a empresa da própria Bolsa, e olhar, bmfbovespa.com.br, e olhar lá as informações das empresas listadas, que você também vai ter essa informação. Então, isso é importante. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero então escolher uma ação pagadora de dividendo, quando a gente fala pagador de dividendo, é nesse contexto que a gente está falando, de que pagam muito de dividendo com relação ao lucro que elas obtêm. Então, uma forma de eu olhar isso é analisar o histórico de pagamentos passados. Por quê? Mas o passado garante o pagamento futuro? Não, não garante. Mas se o percentual de dividendo pago de uma companhia é mais elevado, o que acontece? Significa que ela já está numa maturação, já está mais consolidada, ela não está numa curva de crescimento, talvez ela já esteja na maturação, na maturidade do próprio negócio que ela está. Então, isso vai indicar que ela não tem grandes investimentos para se fazer e ela vai devolver muitos dividendos para o acionista. Então, isso é importante. É para isso que você pode olhar o histórico. E ter em mente que esses bons pagamentos de dividendo no passado não garantem bons dividendos de pagamento no futuro, mas ajudam a ter um parâmetro se aquela empresa está num negócio mais maduro ou não. Então, essa é a pegada que você tem que ter. Então, é dessa forma que você identifica empresas boas pagadoras de dividendos, é entendendo que para ter empresa boa pagadora de dividendos, você tem que olhar aquelas que já pagam com frequência isso, negócios mais maduros e falar, pô, essa empresa paga isso, não tem grandes investimentos para fazer, para continuar competindo, é um negócio mais estável. Então, eu presumo que isso vai continuar dando dividendos por conta dessas questões. Ah, eu presumo? Pô, André, eu presumo. Não é você presume, presume baseado nas informações, obviamente. Vai ter que estudar um pouquinho e entender. Mas essa, quando se fala que as empresas são boas pagadoras de dividendos, é isso. Então, é isso que você tem que fazer e medir para poder identificar empresas que têm essas características. E existe mesmo, as próprias corretoras, as casas de análise, divulgam carteiras recomendadas de ações com dividendos, que são empresas que já têm essas características. E aí você pode usar esses relatórios também para poder rechear a sua informação e tomar a melhor decisão que você puder. Beleza? E aí? Agora eu vou fazer uma provocação para você. Você preferiria investir numa empresa boa pagadora de dividendos ou numa empresa com maior potencial de crescimento? O que você acha? Coloque aqui embaixo, bota a sua opinião. Vamos esquentar esse assunto aí. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e também marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar. Mas, principalmente, entre no blog Valor, cadastre o seu e-mail, porque toda vez que eu fizer uma evento ao vivo, eu vou te convidar e vai ser por lá. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.